Eu sou o Padre João Carlos e venho aqui cumprimentar você, associado, associada da AMA, pela passagem do nosso Dia Missionário, dia 15. O Dia Missionário é uma forma de aquecer o nosso coração de cristãos e de cristãs comprometidos com a evangelização. Todos nós, como igreja, ouvimos o pedido ou a ordem de Jesus, vão pelo mundo todo, anunciem o evangelho a toda criatura. A missão é de toda a igreja e, portanto, de cada membro da igreja. Abraçamos essa missão com a Associação Missionária Amanhecer, evangelizando nos meios de comunicação social. E quero, então, hoje, agradecer a você a sua participação fiel nessa missão. E quero fazer um pedido também hoje a você. E o pedido, nesse Dia Missionário, é para você conquistar mais um sócio para a AMA. Como é que você vai fazer? Eu não sei. Se você tem uma rede de contatos, tem seus amigos, parentes, convide alguém para se associar. Indique o nosso WhatsApp, onde você pode se associar facilmente. 813-224-9284. É a nossa AMA, evangelizando nos meios de comunicação social. Deus abençoe.